Onde será que ela está quando aquela voz vem me chamar? Vem me chamar, vem me chamar Em algum lugar uma garota é como um vento sobre as águas Em algum lugar uma garota brilha como o sol no mar Em algum lugar uma garota canta livre Canta uma música que vem me despertar Essa voz que o mar está soprando Essa voz mais que indique o verão Nesse som me faz sonhar Um novo tom me faz voar Buscando A voz, com todo respeito, Alteza, faz semanas que você procura em vão por todo o mar E pra quê? Eu jurei que eu iria encontrá-la e eu vou Eu tenho uma sugestão Anunciamos um grande baile para o dia do seu aniversário de 21 anos E convidamos jovens solteiras de toda parte Eu sabia Para cantar pra você Que? Um concurso De que outra maneira encontraremos essa voz misteriosa? Você estará casado antes do pôr do sol do mesmo dia Como seu pai decretou o case É assim que vamos encontrá-la Estou certo que sim, você tem a minha palavra Ela existe por mim, eu tenho certeza Posso ler o som da sua voz em cada onda que se quebra Posso enxergar o seu sorriso na areia ao mar Posso escenir o que já me espera no horizonte Mesmo silêncio ou sua música do ar Mesmo silêncio ou sua música do ar Essa voz é a do ar no deserto Essa voz me traz o ano e vencer E a canção que vem do mar Surgiu então Pra me levar mais perto Amor Vem me salvar Ouça Ouça Se eu não te ouvir Vem me salvar Vem me salvar